Eu aposto que a sua bênção vai guerrir com a saudade Seu coração vai descobrir toda a verdade A minha falta vai buscar ajuda em Deus Ah, eu aposto que as suas noites vão ser loucas e vazias Vai me lembrar, chorar e até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Ai, não é menos do que está doendo agora Quando você me disse, chega, tô indo embora Meu coração me disse, aposta, que ela volta Mas se eu ganhar Algo vou ver aquela porta Se abrir Você entrar e abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta Obrigado, Brasil Que Deus abençoe a vida de vocês Obrigado, gente Tchau, gente Eu amo vocês Obrigado Eu aposto que as suas noites vão ser loucas e vazias Vai me lembrar, chorar e até contar os dias A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Se eu perder Vai doer menos do que está doendo agora Quando você me disse, chega, tô indo embora Meu coração me disse, aposta, que ela volta Se eu perder Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta Se abrir Você entrar e abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta Se eu perder Vai doer menos do que está doendo agora Quando você me disse, chega, chega, vai embora Meu coração me disse, aposta, aposta que ela volta Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela porta se abrir Você entrar e abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você mais gosta Tchau, gente Obrigado Se eu perder